O seu sorriso sempre foi tão cativante Quase que irritante e sereno sempre está Tantas mulheres, galanteios elegantes Que o meu dinheiro nunca conseguiu comprar Eu nem sei o que dizer nesse momento Mas o que você tem é o que me dói por dentro Não sei por que você insistir ser tão bom Assim sempre o melhor Eu só queria te poupar do seu talento A sua alegria me dói Sua rotina é tão disciplinada Tenderá revirar sua bela mansão E enfermizar um pouco dessa calma Que me consome e despedaça o coração Eu nem sei o que dizer nesse momento Mas o que você é É o que me dói por dentro Não sei por que você insistir ser tão bom Assim sempre o melhor Eu só queria te poupar do seu talento A sua alegria me dói 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 Legenda Adriana Zanotto